A situação do Atlético está cada vez mais difícil. O Atlético procura um técnico para assumir o time e encontra enormes dificuldades. Já foi negado por três treinadores. Infelizmente, o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, conseguiu tirar toda a credibilidade do Atlético no cenário nacional. Agora o Atlético volta os olhos para o mercado sul-americano e até mesmo recentemente o europeu, depois de cogitar trazer o técnico Juan Carlos Osorio, porém se assustou com a alta pedida salarial do treinador. Cogitou também Sebastião Becacessi, porém o diretor Rui Costa disse que não haverá pressa para trazer um comandante. Eles têm até medo, receio de o técnico estrangeiro não se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro, que é cobrado por resultados rápidos. O nome cogitado nas últimas horas é europeu. O técnico Jorge Jesus, que é um técnico português, jogou ou não, fez muito sucesso lá com o Benfica, passou pelo esporte. O treinador acumula três campeonatos portugueses no seu currículo, várias taças e hoje treina um time da Arábia Saudita. O técnico português já acumula 14 títulos em 30 anos de carreira, como destaque para os três títulos que conquistou com o Benfica no campeonato português. Para mim, não seria uma boa. Não seria uma boa apostar em um técnico português. Temos o exemplo do Paulo Bento, que treinou o rival e quase rebaixou eles para a segunda divisão. Eu acho que esses técnicos estrangeiros, se vim, tem que ser um nome forte. Sampaoli poderia ser um nome, mas não vai sair o Santos, Marcelo Bielsa, o Kudê. Então, temos que apostar em um nome forte. Não em nomes que não tem tradição nenhuma no futebol brasileiro. Sabemos que no futebol europeu é um jogo por semana, que são dois jogos por semana. Então, a gente, infelizmente, está nessa barca aí, está numa situação complicadíssima, brasileirão batendo a porta. E temos aí, em Rodrigo Santana, a nossa esperança para tentar fazer um bom início de brasileiro. E quem sabe ele não se torne o novo Thiago Largue. Infelizmente, a diretoria perdeu totalmente o controle do clube, muitas dívidas, não conseguiu sanear as contas do clube como prometido. E estamos à procura, à caça de um técnico e, juntamente com o diretor Rui Costa, tentar tirar o clube dessa crise que se encontra. Inclusive, o Leo Silva disse que a crise é uma tempestadezinha. Eu não vejo tempestadezinha nenhuma. Eu vejo uma crise violenta se instaurando no clube. Mas a função da torcida é apoiar, a função da torcida é cobrar na hora certa e esperar aí um resultado aí, nos próximos dias aí. Então, eu tenho pensado em esperar um pouco, dar uma sequência ao Rodrigo Santana, porque tem técnicos aí, dirigindo times do Brasil, que já estão na Berlinda aí, né? O Abel Braga, que seria um excelente nome para comandar o Atlético, se encontra em situação complicada na Libertadores. O Flamengo precisa vencer o Penharol e, se não vencer lá no Uruguai, jogando na casa do adversário, eu tenho certeza, 90% que o Abel Braga não será mais o técnico do Flamengo, porque com um elenco desse eliminado na fase de grupos, a torcida já está cobrando demais. Então, ele seria demitido. Então, vamos esperar. A gente sabe que os técnicos brasileiros não têm, na totalidade, né? Segurança nos seus cargos e, às vezes, com um resultado ruim de um ou outro e a gente consiga um técnico para se adequar no perfil do que a diretoria procura. Essa é a informação, galera. Jorge Jesus, na mira do galo. Vamos esperar. O Campeonato Brasileiro já começa no sábado. Vamos tentar apoiar o time aí, que é muito difícil apoiar esse time aí. Mas vamos nos esquecer dos presidentes, vamos nos esquecer dos diretores e focar na instituição Clube Atlético Mineiro. A gente precisa de uma vitória contra o Avaí para que a crise não aumente ainda mais. Deixe a sua opinião nos comentários. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Me ajuda a chegar a 10 mil inscritos, que é muito importante para nós, torcedores do Clube Atlético Mineiro. Valeu!